Um desafio que eu tenho que me ganhar, tá ligado, pai? Representar. E qual que é as suas pretensões? Já vim com outro álbum esse ano, ano que vem? Como você falou, que eu já vou mostrar várias novas hoje. Eu tô lançando logo um DVD, tá ligado, irmão? É? Já tá gravado ou vai gravar ainda? Não, vamos gravar no Espaço das Américas em novembro. Caralho. Estão convidados aí, tá ligado? Não, eu vou muito. Vai fluir bem. Eu também vou tranquilo. Se ele esquecer de mandar, eu falo assim, ô, lembra? Tá louco? Mas lembra dele me lembrar também, né? Não vai esquecer, não vai esquecer não, cara. Ele está convidado. E é um DVD de 10 anos aí da minha carreira aqui, 2011. Nós começamos a cantar, tá ligado? Caralho, você tem quantos anos, velho? 23. 10 anos de carreira, que monstro. 13 anos nós já estava postando um vídeo no YouTube, brincando, fazendo um bagulho que pra nós era brincadeira, mas hoje virou real, né? Mas 10 anos de sucesso. 10 anos de que eu... De caminhada. De caminhada. Levo o funk como na minha vida o primordial, tá ligado? Ou o primordial ou o segundo plano, mas sempre ali... Trilhando, tá ligado? Na linha de frente. Então tá ligado, pra relembrar um pouco desses anos assim, tá ligado? Então a primeira faixa vai falar um pouco do primeiro ano, a segunda faixa vai falar sobre o segundo ano, a terceira faixa sobre o terceiro ano. Nossa, que louco! Isso é muito foda. Que louco! A quinta sobre o quinta, é assim consecutivamente. É um DVD só de exclusiva, música nova? Sim. Isso é foda, porque normalmente... E outras 10 regravação, depois dessas exclusivas vai rolar mais 10 regravação. Caralho, maravilhoso, mano. Mas você é um cara de muito sucesso, pra você escolher, entre aspas, só 10? Não foi difícil? Tá sendo difícil. Ah, não escolheu ela sendo. Ela está mexendo, modificando, não sabe o que vai estourar ainda, né? Não sabe o que vai mexer ainda, que até lá tem mais umas duas, três músicas pra sair, que a gente também tá botando uma fé, tá ligado? Mas tá fluindo, pai. O bagulho vai ter teatro, tá ligado? De uma... Vai ter... Nós fizemos uma reunião hoje com uma rapaziada lá aqui do cast de ator, vai ter bagulho de teatro, vai ter uma caminhada que nós vamos tentar unir uma arte cênica com a nossa arte, que é a arte periférica, arte urbana, com a parte de caminhada que nós vai tentar unir ali. Nossa, vai ser do caralho, mano. No nome... É, pra fazer o bagulho virar, pai. Final de ano o bagulho vai ficar louco. Vai. Esse daí é o slogan que nós tá trabalhando desde um tempo, daqui a pouco eu vou lançar o nome do projeto e o bagulho vai fluir. Vou mostrar a faixa 1 aqui pra vocês, mano. Mostra. Caralho, exclusivo. Isso aí é moral, viu? Caralho. Caralho, velho. É a guia ainda, então não vai dar nada. Entendeu? O Vigão já fica preocupado. É. Vai dar flag em nós, caralho. Vamos lá. Não. Tem que ver, tem que já pegar a bala. É, aqui que é programa bom. O cara vai colocar a primeira logo aqui. De um puta projeto dele, mano, que é mó importante pro cara. Isso eu fico feliz. Tá feliz? Não, eu já tinha prometido que eu ia fazer isso, filho. Só colocar aqui, né? Esse daqui fala pique sobre o primeiro ano, tá vendo? É, mais uma noite eu tô de novo aqui. Ai, tem como catar a sua breja, pai, por favor? Eu tô de novo aqui. De lotar minha geladeira e com o resto do lucro ainda curti um bar. Pesso hoje, mas penso mais tarde. De onde é zero? Vários que morreram, desapareceram, tão atrás das grades. Tô passando lá na frente como um coito e se desenha a minha vida. Para as escolhas na frente eu tô bem consciente até na turbulência. Cheio de sonho na mente, futuro na frente, cobrando um pedágio. Cicatrizes, emenda no meu cotidiano, exigindo inteligência. Não quero luxo, eu quero ter o que na luta eu merecer. Já não corro só por mim, pai, eu nunca vou me esquecer. Mãe, quero cuidar de você. Eu só vou parar no fim. Não quero luxo, eu quero ter o que na luta eu merecer. Já não corro só por mim, pai, eu nunca vou me esquecer. Mãe, quero cuidar de você. Eu só vou parar no fim. Nossa, viado. Caralho. É tipo, falando do primeiro ano mesmo ali, que foi onde que meu coroa morreu e eu te criei coragem, tá ligado, pai? Porque meu coroa fazia umas músicas também e eu fazia a minha sempre na miúda. Por isso que eu te perguntei, quem que te encorajou aí, pá? Porque sempre tem alguma coisa que encoraja a nós. Nós sempre faz o bagulho de antes, não é um bagulho que nós, ah, vou, pá, agora. Amanhã virou. Já tem uma coisinha ali chamando. Tem alguma coisa que você já tá escrevendo, alguma coisa que já te pá, já que... Aí quando meu coroa morreu, viado, foi a minha coragem mesmo que veio, tá ligado, pai? Se você agora é tudo comigo, né? É tudo no meu nome agora. É tudo ou nada agora. Você tinha 13 anos? Não, tinha 12 na época. Foi um ano antes, assim, eu passei um ano ainda meio tribulado, assim, das ideias. Mas nisso você tava... Tinha 11 ou 12, passei uns dois anos meio tribulado, assim, tá ligado? Mas nisso, mesmo que você tava zoado, você cantava, você sabia que você era bom escrevendo. É, já tava fazendo minhas coisas ali, quando meu pai morreu, eu falei, não, agora é a hora. Tipo... Pra mudar a vida. É, agora é o mato ou morre, enfim. Porque tava eu, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo ali... Caralho, você se sentiu, tipo assim, o homem da casa muito cedo. Tipo, é, o bagulho bombou e... Morava em nenhum lugar onde que era mó ruim, no sentido de morar com só mulher, tá ligado? Meu tio andava com vários nóis lá, fumava os craques dele e só entrava nóis. Então era mó ruim, mano. Por isso que eu já fiz essa música, tipo... Eu lembro que você falou que você morava numa casinha, mó pá, né? É, tipo, era uma garaginha assim. Na casa do fundo tinha, tipo, um lugar onde meu tio fumava uns craques, tá ligado? Fumava uns bagulho com os amigos dele, onde que via vários... Você não feia? Vários nóis também, tá ligado, pai? Ficava passando pelo quintal de casa. Nossa... Adeus antes de dormir, pra que me mostre um caminho a seguir. Eu já tô quase para me jogar, a perda de um amigo ou de um familiar. Parece que o mundo tá pra desabar e a qualquer hora vem na mente a memória recente de um trutor de um ente que não vai voltar, não vai voltar. E a cada esquina uma oportunidade de lotar minha geladeira e com o resto do lucro ainda curtir um baile. E é que eu penso no hoje, mas penso mais tarde e tenho de exemplo. Vários que morreram, desapareceram, estão atrás das grades e é várias fitas. Nossa... É muito, muito... Nossa... Caralho, então que foda, mano. Vão ser dez músicas. Cada uma de um ano. Mano, que louco, mano. Quem foi da ideia? Você já tinha essa ideia aí, já? É, mano. Que ideia foda, mano. Já era um bagulho que eu queria fazer assim, já queria misturar teatro com... Teatro com funk, tá ligado? A ideia de início era misturar alguma cena de teatro com funk em alguma apresentação, porque teatro eu vejo que é um bagulho que ninguém se interessa e é uma arte que também é mil graus. Não que ninguém se interessa, mas... Não chega na gente, né? Tá ligado? É, nós não vemos muitas pessoas falando, cara, vamos ver um bagulho de teatro ali, mano, e pá. Tá ligado? As pessoas não se interessam muito. Às vezes falando de uma história, certo, que as pessoas, né, gostam de ouvir, pode ser que ela se interesse. E eu não ia conseguir escrever uma história, tipo, fictícia, tá ligado? Eu preferi contar a minha mesmo, fazendo o que eu sei, né, mano? Escrevendo. Caralho, lembrei do discurso do Brau. Vem alguém aqui? No Mil Trutas, Mil Tretas, ele fala uma parada assim, tipo, na hora que ele vai cantar a parte dele de, acho que, Nego Drama, aí eu não lembro o que ele fala antes, ele fala, tipo, uma parada dessa, que não vai contar a história fictícia. Prefiro contar a minha história. Aí ele começa a cantar, Nego Drama. Nossa. Isso é muito mil graus, tá ligado? Não sei se você chegou a ver... Você vai ficar com a história na sua carreira. Exato. Eu não sei se você... Nos 20 anos você faz o DVD. Caraca. Dos 20, dos mais 10. Não sei se você chegou a ver, mas o Emicida, ele fez um trampo agora no teatro. Justamente por conta disso, o Amarelo e tal. Por conta, tipo... O Emicida, né? É, eu perguntei pra ele. Ele colou aí, eu falei, por que no teatro? Ele falou, mano, porque era um lugar que a gente nunca frequentou. Visão. Eu podia ter feito no estádio, que ia mais gente, podia ter feito em qualquer outro lugar, mas no teatro era muito significativo pra mim. É, tipo, a gente não vai fazer no teatro, tá ligado? Não, mas você envolveu a arte. A gente vai colocar o teatro ali, no meio do show da história ali, mesmo que seja com 30, 20 segundos. Que louco, mano. Mas nós vai tentar pôr, tá ligado, pai? Não, mas eu... Tipo assim, óbvio, não vai ser no teatro, mas você inseriu o teatro. É, entendeu? A ideia inicial era fazer um bagulho de teatro com funk, porque a crítica que nós escuta é o quê? Ah, funk... Tem que ter cultura, pá. Os bagulho nem pá. Os bagulho... Os moneke só quer ficar gingando e falando gira e pá e bi, 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 bababó. Mas nós temos que fazer por onde, então, tio? Tá falando isso? Quero ver falar depois, então, tio.